É tudo frio, tá na hora, agora é frio, vamos embora já Eu e minha gata, morando na relva, rolava de tudo Você não soube me amar, você não soube me amar O dia vai ser feliz, o dia vai ser feliz A ter amor de merda e merda Eu e minha gata, Eva, Eva, o nosso amor na última sola E minha gata, veneno, você tem um jeito sereno de ser Já foi da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da mamãe E minha vila, fora e aqui, tá tanto frio Eu e minha vila, tu vem te acerderá E já passava de um fogo na luteira Lembrado o céu, o sol não passa, o batido Vanífer a ilha, descansa meus olhos Toquei o meu coração Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Lívia marrona, te verrei Chora, nós vamos invadir sua praia Mistura só, vai chorar Me faz chorar Queira seu nosso, só pensar Só no céu do meu Estou aqui, para a toa Estou já perdendo tudo Mas não tenho com medo Pra me fazer esse tempo Fazendo sim, cachambó Fazendo sim, cachambó Fazendo sim, cachambó E tudo passa Talvez você parte por aqui E me faça Feliz aniversário 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 E ódio de céu Todos os filhos juntos E a gente se dá bem Não desejo Eu não quero tocar em você, oh baby A sina tá cheia de gratuís Pois ideias não correspondem aos fatos E precisar voar e ver voltar Não era mais mesmo, era de todas as maçãs Fata, foi lindade, começaram a foi Só comendo